Olá, mais um pouquinho de Constelação Familiar. A Constelação Familiar traz umas complexidades onde podemos entender e compreender de maneira melhor o que significa uma das leis que ela traz, que é todos pertencem a um clã familiar. Muitas vezes estamos num enredo dentro de nossas vidas onde não prosperamos, não somos felizes e repetimos padrões. E geralmente, onde está o enredo, o nó, a origem disso, possivelmente na nossa ancestralidade, algo a ser visto. E a Constelação traz isso com muita nitidez e com muita clareza. Estaremos discutindo isso, eu e Michelle Venier, num workshop sobre Constelação Familiar. E este é um evento 100% gratuito e online. E para participar, é só clicar no link da Bill no Instagram ou no link na descrição deste vídeo e entrar por nosso grupo VIP do WhatsApp. Assim, você vai ficar sabendo dos dias e os horários dos nossos encontros. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos com você. Nos vemos lá. Gratidão.